E agora nós vamos para o nosso quadro Atitude do Bem. Hoje está especial, hoje está especial. A nossa repórter, a Viviane, a Vivi sentiu na pele o poder que esse gesto tem na vida de quem pratica e de quem é beneficiado pelo gesto da honestidade. O quê? Você ficou curioso, né? Mas eu também estou. Então preste atenção no que a nossa repórter traz para a gente. Está no ar, Atitude do Bem! Hoje nós vamos falar sobre honestidade. No dicionário encontramos significados como honradez, características de quem é decente. Você é honesto? Vou mudar a minha pergunta para ficar mais fácil. Se você encontrasse uma carteira cheia de dinheiro, você a devolveria? Eu vou contar o que aconteceu comigo. Dias atrás, eu trouxe meu carro para lavar neste Lava Jato aqui do bairro Santana, em Araçatuba. E quando voltei para buscá-lo, descobri que foi encontrada a quantia de 200 reais dentro dele. E quem me devolveu esse dinheiro foi o Diego. Tudo bem, Diego? Diego, por que você decidiu me entregar esse dinheiro? Não, é porque não decidiu devolver. Tanto que esse dinheiro não era nosso, estando no seu carro, eu acho uma coisa natural ter te devolvido por não ser nosso. Muito natural isso. E você, é comum vocês encontrarem nos carros dos clientes dinheiro? Muito comum dinheiro. Não só o dinheiro. Dinheiro, celular, relógio, correntes, variedade de coisas você se encontra dentro do carro. É muito comum. É mais natural do que a gente imagina se encontrar. Às vezes até a gente se surpreende com o que a gente acha dentro do carro, mas é normal. E você acha que é importante ser honesto? Eu acho. Eu acho. Eu acho muito importante. Eu acho ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que isso não deve nem ser honesto. Isso eu acho que é o básico do ser humano. Eu acho tanto que a gente que trabalha ou não, você achou, infelizmente, não é nosso, era seu, como você mesmo falou, não lembrava mais, mas que ainda não, era seu. Um dia você deixou lá, um dia você guardou. É seu. O que a gente fez seria o que todo ser humano devia fazer hoje em dia. Te devolver. Parabéns pela sua honestidade. E fica dado o recado. Ser honesto é uma atitude do bem.